E na contramão de muitos setores, como o da indústria, que foi bastante afetada com a crise econômica do país, no varejo as coisas até andam bem. No ano passado, por exemplo, os supermercados abriram 5 mil vagas aqui no estado. Hoje, a inauguração de uma loja em Buritama permitiu que 150 pessoas fossem contratadas. A Reginalda ficou bastante tempo sem trabalho e foi num supermercado que ela conseguiu a oportunidade de ter a carteira assinada de novo. Nós agarramos uma oportunidade e, graças a Deus, deu certo. É que o setor varejista tem passado longe da crise financeira que atingiu principalmente a indústria nos últimos anos. Em 2016, por exemplo, os supermercados em todo o estado de São Paulo contrataram quase 5 mil pessoas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e o setor continua abrindo novos postos de trabalho. A Angélica foi contratada recentemente. A situação financeira aperta e a gente tem que procurar melhoras na vida da gente. Eu sou casada e eu precisei disso e Deus abriu essa porta para mim e eu agradeço muito a ele. O supermercado que a Angélica trabalha foi recém-inaugurado em Buritama, no noroeste do estado. Esse é o terceiro da rede na região. Sinal de que tem gente comprando e é preciso de funcionários para atender a demanda. Com o aumento do consumo, com certeza haverá aumento da demanda e a gente vai estar contratando novos funcionários. Mas de início são 150 vagas diretas que a gente está abrindo em Buritama. O setor que menos sentiu foi o setor do agronegócio. Ele continuou na mesma atuada. Já as indústrias sentiram mais o impacto econômico. E com isso a nossa região foi menos impactada no lado do supermercado. Então continuou o consumo. Quem teve a chance de mostrar serviço, como o Kaique, que tem 16 anos, já pensa lá na frente. No futuro você pensa em estar aqui, mas em que posição? Subir de cargo, né? Melhorar, né? Vai se esforçar? Se esforçar.